Oi gente, tudo bem? Hoje tem mais uma inspiração de mesa posta. Eu espero muito que vocês possam se inspirar e adaptar alguma coisinha na casa de vocês, tá bom? Vamos lá conferir então? Hoje eu vou usar esse suplaz aqui, eu adoro esse detalhe deles, então essa que vai ser a nossa base. E eu vou colocar uma mesa para quatro pessoas. Hoje eu vou usar esse serviço aqui, eu acho super clássico, tem uma louça branca, essa aqui tem um detalhe prata e eu acho super sofisticado. Vou usar esse prato aqui para fazer uma sobreposição, pode ser prato de sobremesa ou de entrada, né? E aqui um bowl para sopa. E aqui um bowl para sopa. E aqui um bowl para sopa. Prontinho a nossa mesa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei particularmente que ficou assim muito sofisticada. A minha intenção aqui é justamente essa. É sair fora do clássico, é usar coisas que eu tenho em casa e coisas inusitadas. Principalmente coisas que eu vou poder usar novamente, tá? Que não fique só no tema natalino. Eu acho que eu consegui aqui reunir objetos que dessem a atmosfera natalina que eu queria, usando uma peça inusitada que foi também a toalha, que com certeza eu vou poder usar em outras ocasiões. Não vai ficar só assim preso no tema natalino. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês possam se inspirar na casa de vocês, para vocês adaptarem ao gosto de vocês. Isso aqui é só uma inspiração para vocês aflorarem a criatividade, tá bom? Do fundo do coração, muito obrigada por assistir. Amanhã tem vídeo no canal da Cris, não esqueça de passar lá. Todos os links das nossas redes sociais estão aqui abaixo. O vídeo anterior também, tá bom? E se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscreva nos nossos canais. Obrigada de novo pela companhia de vocês. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri